A paz que reinava aqui na comunidade de Vila São José, em Araranguá, deu lugar à insegurança. Um estabelecimento localizado aqui na parte central da localidade, em menos de quatro meses, foi assaltado três vezes. Nós íamos aqui conversar com a proprietária do estabelecimento e saber mais informações. Quando a gente chegou aqui, fomos surpreendidas pelo estrago dentro do nosso estabelecimento. Um entrou ladrão durante a noite, arrebentou o telhado, arrebentou todo o forro, aí com aquela chuvarada toda estava tudo alagado, dá um desanimador, né? Então, a gente não sabe, sim, a violência que está acontecendo por aqui. Um bairro super tranquilo, de repente, está acontecendo vários assaltos, vários roubos, roubos pequenos, mas só porque eles deixam um estrago tão grande dentro do estabelecimento da gente, que a gente fica desanimada, se sente impotente diante dessa violência toda que está tendo no nosso bairro. Então, não é só eu, os vizinhos se queixam. Está assim, a polícia faz a parte dela, mas são poucos para vir nos atender. Sempre que a gente chama, eles são prestativos, mas quando chega já é tarde demais, o mal já está pronto. Então, vamos lá.